Fala galerinha, aqui quem fala é o Vitor Love E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera de PVP E se você não for inscrito no canal galera se inscreva E já deixa seu like aí, beleza e vamos pra bola pro PVP galera que é nóis Bom dia Ó, galera, para aí Não, me desculpa mesmo Por hoje não tenho enviado pra cura, galera Meio que o serve bugou Eu não consegui enviar nada aqui no YouTube Beleza, galera E tá ruim pra mim agora, galera Porque, galera Eu tô tentando Eu tô querendo mudar de serve Pra o Pra o Eu tô querendo mudar o serve Do Do Orbit Porque o Orbit, galera Eu sei que a metade de vocês já enjoaram De eu ter Tá gravando o Orbit Eu tô procurando Outros servidores, só que eu não tô Achando, galera Eu não tô achando Não tô achando, galera É É o nosso fim Sobre aqui Onde eu tô Onde eu tô Tchau, agora. Wow. Chegou de quase nada, né? Olha pro gato Olha pro gato, galera Olha o cara aqui Cara aqui, mano Olha, galera, o cara aqui Vou esperar os caras aqui, galera Ferrou, ferrou Nossa senhora, eu morri, galera Meu Deus, galera Então vamos pegar o kit e vamos pra outra partida Então, galera, eu já volto Bem, galera, voltei aqui Vamos por aqui O que? Não sei Vamos aqui, galera Que senhora Galera Galera Vem, galera Eu vi mais tudo aqui Deixa eu falar que eu não vou inscrito no canal Se inscreve, então Tchau